Procedimento para reconhecimento de suspeitos é tema de recurso repetitivo a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. A terceira sessão do STJ afetou quatro recursos especiais de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. A controvérsia cadastrada como tema 1.258 vai definir o alcance da determinação contida no artigo 226 do Código de Processo Penal e a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual. Em um dos recursos, a Defensoria Pública da União pede a reforma de decisão que condenou um réu por roubo a uma agência dos Correios, por entender ser nulo o reconhecimento do recorrente, feito sem observância ao artigo do CPC em discussão, tanto no inquérito quanto na fase judicial. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que existem no STJ 176 acórdons e 2.878 decisões proferidas por ministros da quinta e da sexta turma sobre o assunto. O que mostra o caráter repetitivo da matéria e a importância de que seja julgada pelo rito dos repetitivos. A primeira sessão decidiu não suspender os processos que discutem a mesma questão, porque o julgamento deve ocorrer em breve.